Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, estou aqui para apresentar para vocês um novo produto do LAC, um produto 0800, um produto totalmente gratuito, um produto de alta qualidade para vocês. Galera, é o seguinte, nós já estamos planejando a nossa temporada 2013, nós já estamos três anos na internet, três anos de curso online, com muito prazer o nosso querido LAC Concursos. O que acontece? Um bloco tira dúvidas. Nós, para quem não sabe, para quem não é o nosso aluno, vou falar para vocês que o LAC Concursos é o melhor site de carreiras bancárias do Brasil, o melhor site de carreiras bancárias do Brasil, sem dúvida nenhuma. Você pode ter certeza, você pode vir matricular conosco, não gostou, quiser sair, não atendeu expectativa, só mandar um e-mail para a gente, que a gente cancela a sua matrícula e devolve o seu dinheiro, na hora, sem burocracia, sem nero-lero. E aqui temos o tira dúvidas. O que é o tira dúvidas? Todos os dias, nós vamos estar disponibilizando para os alunos, ou uma dúvida, ou uma atualidade, que a gente vai passar para vocês já já. Ou seja, o aluno, eu estou com uma dúvida de conhecimentos bancários, professor. Então, você vai chegar, você vai escrever o e-mail, você vai encaminhar para o meu e-mail pessoal, que é o lac.consultoria.gmail.com, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Eu vou selecionar a sua dúvida, pode ser qualquer professor nosso, gente, que a gente vai estar gravando para vocês essa dúvida que você encaminhou, e essa dúvida vai ficar disponível no site. Bacana? Dez. Custo zero para vocês. Então, isso aqui, o nosso produto tira dúvidas. E, além disso, nós temos um produto aqui fantástico, uma matéria que é chamada Atualidade do Mercado Financeiro. Nós já temos aproximadamente umas 25 matérias gravadas que eu tenho certeza que, se os alunos assistirem todas essas nossas aulas de atualidades do mercado financeiro, não irá errar questões de atualidades do mercado financeiro na prova do Banco do Brasil 2013. Inclusive, irá auxiliá-lo na prova de conhecimentos bancários lá do dia 13 de janeiro, a prova do concurso, inclusive na prova de redação. Então, estamos aqui, 20800 para vocês, aulas gratas, mercado financeiro e tira dúvidas. Professor, como é que eu vou ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. É só acessando o nosso site, né? Aqui é o nosso site, né? O nosso site está sendo reformulado para a temporada 2013. E aqui no site, você tem aqui esses dois banners, ó. Banner aqui de Atualidades e o banner aqui de Tira Dúvidas. Basta você clicar aqui e você vai ter organizado todas as nossas aulas de atualidades e Tira Dúvidas aqui. Ó, compromisso nosso com vocês, preste atenção. Todos os dias nós vamos estar disponibilizando um vídeo. Esse vídeo ou vai ser de atualidades ou vai ser uma dúvida, vai ser uma aula de Tira Dúvidas. Totalmente grátis, gente. Isso é diferencial. Isso está aberto ao público para os alunos matriculados e não matriculados. Valeu, galera! Então, venha participar e assista nossas aulas. Fui!